Qual é a importância da honestidade na vida? A honestidade é um valor fundamental que desempenha um papel importante na vida das pessoas. Ser honesto envolve ser sincero e genuíno em suas palavras e ações, e é uma base sólida para relacionamentos saudáveis e confiança. A seguir, discutimos a importância da honestidade na vida. Cria confiança. Quando somos honestos com os outros, criamos uma base de confiança em nossos relacionamentos. As pessoas são mais propensas a confiar em nós se somos honestos. Constrói relacionamentos saudáveis. A honestidade é a base de um relacionamento saudável. Quando somos honestos, nossos relacionamentos se tornam mais autênticos e significativos. Demonstra integridade. Ser honesto demonstra integridade e respeito pelos outros. Quando somos honestos, mostramos que valorizamos a verdade e a transparência. Evita conflitos. A honestidade pode ajudar a evitar conflitos. Quando somos honestos, podemos lidar com problemas de frente, sem a necessidade de mentir ou esconder a verdade. Fomenta a autoaceitação. Quando somos honestos conosco mesmos, podemos aceitar nossas falhas e vulnerabilidades, o que nos ajuda a crescer e aprender. Cria um senso de responsabilidade. A honestidade nos torna responsáveis por nossas ações. Quando somos honestos, assumimos a responsabilidade pelas consequências de nossas escolhas. Fomenta a confiança em nós mesmos. Ser honesto conosco mesmos nos ajuda a ter confiança em nossas decisões e escolhas. Ser honesto pode ser difícil em algumas situações, mas é sempre a escolha certa a ser feita. Quando somos honestos, podemos construir relacionamentos saudáveis, demonstrar integridade e respeito pelos outros, e evitar conflitos desnecessários. A honestidade é um valor fundamental que pode nos ajudar a ter uma vida mais autêntica e significativa.